quem são estes youtubers até a próxima aí mas a língua oficial é português oi amores da vida de eu tudo bem com vocês fala galera tudo bem com vocês carinho né só para vocês porque os brasileiros a meses acusaram a eles disserem charlatões o que faz com que eles sejam alvos de muita crítica o que eles todos têm em comum neste vídeo eu vou responder a várias perguntas que me foram feitas há meses sobre os meus colegas youtubers moçambicanos a superlife é uma empresa internacional com sede na malásia credenciado na venda de suplementos nutricionais 100% naturais temos o STC 30 um suplemento superlife produzido pelo laboratório suíço com base em células troncos de plantas com as seguintes funções rejuvenesce células velhas replicas boas células restaura células doentes substitui células mortas repara células danificadas e purifica o sangue o STC 30 ajuda no tratamento de mais de 134 doenças com destaque nas seguintes diabetes miomas infertilidades imperdição gastrite cancros problemas cardiovasculares impotência sexual entre outros este é o site vermelho youtube que trouxe para o mundo uma forma diferente de se fazer fortuna e para os moçambicanos não seria diferente por isso eu em particular larguei o emprego que para muitos me pagava muito bem para viver de vídeos mas será que isto paga dinheiro mesmo é o que você vai descobrir neste vídeo por isso se liga esta é Fernanda Ayuba youtuber que atingiu a sua notoriedade no YouTube chorando pelo fracasso que vinha somando mas que viu a sua vida mudar do dia para noite após ter implorado que as pessoas assistissem aos seus vídeos e aí quando a pessoa vem que não assistiram os vídeos gente eu fico abalada fico abalada mesmo eu peço vocês para assistir a meus vídeos gente se eu vou ter alimento dentro dessa casa se eu vou mostrar compras é porque vocês mesmo vão assistir meus vídeos eu não estou a pedir ajuda de outra coisa gente compartilha este canal e quando sua família compartilhe com seus amigos suas amigas assistam os meus vídeos para me ajudarem gente a sua proposta é de forma muito simples e sem filtros mostrar o seu dia a dia como moçambicana este Odilma Ibrahimo atingiu o seu sucesso fazendo lives longas de madrugada para Moçambique e com isso muito rapidamente atingiu a marca dos 200 mil inscritos também mostrando o seu dia a dia sem filtros este é o Carlton Pedro este ainda está a vir em comparação com os seus primeiros conheci Carlton fazendo números de mágica em seus vídeos e evoluiu para um dia a dia simples e também sem filtros sobre a realidade do povo moçambicano em quarto lugar temos o Aurélio do Rosário que através do seu humor conseguiu juntar mais de 200 mil pessoas contando de forma engraçada histórias sobre a sua vida e mostrando a diferença existente entre as coisas em Moçambique e no Brasil em quinto lugar temos Marcelino Francisco que foi dos que conheço o primeiro a fazer vídeos de Moçambique para brasileiros e com isso conseguiu viajar para o Brasil de onde parece não ter mais vontade de voltar o que esses cinco youtubers têm em comum um o fato de serem moçambicanos que sonham em vencer as barreiras da vida pela internet dois todos eles comunicam para o público brasileiro três todos sonham nos seus vídeos em pisar o Brasil com excepção do Aurélio do Rosário e do Marcelino Francisco que já estão no Brasil quatro são os youtubers que mais ganham dinheiro com a plataforma que existem aqui no nosso país deixa eu lhe provar todo youtuber ganha dinheiro com pequenos anúncios que aparecem antes de iniciar o vídeo durante o vídeo e depois do vídeo e existem regiões onde os seus anúncios não aparecem e Moçambique graças a Deus faz parte desses países que não mostram anúncios isso por causa da pobreza que existe aqui isso é facto o mercado publicitário Moçambique é muito pobre por isso você vê influencers que deveriam ser muito bem pagos a serem muito mal pagos sem anúncios não há como a profissão de youtuber ser lucrativa ou no mínimo sustentável nessa hora se você escolher trabalhar com o público nacional como eu faço deve saber que vai exigir que você tenha patrocínios em seus vídeos como eu faço por isso tenho sempre anunciantes e hoje tenho a super life como o patrocinador oficial deste vídeo para quem não tenha como fechar negócios internamente a saída é produzir para um mercado de fora e como somos falantes de língua portuguesa Brasil dada densidade populacional que praticamente Moçambique cabe dez vezes dentro do Brasil o melhor campo Brasil Qual é a realidade de Moçambique do seu povo mais miséria que qualquer outra coisa e isso é coisa que gera muita audiência dado o interesse que se tem em temas dessa natureza no caso estes youtubers acabam sendo chamados de mendigos por causa da quantidade de vídeos que fazem falando real da nossa situação e quem os acha mendigos não são quaisquer youtubers são youtubers pequenos que também querem o hype dos nomes deles e com isso puderem posicionar os seus canais na plataforma YouTube infelizmente isso faz parte do jogo só quem faz o YouTube sabe que não é nada fácil evoluir aqui dentro da plataforma é preciso muita persistência muita perseverança muita luta e muita inteligência isso para não falar do tempo e investimento em dinheiro também dizer os meus colegas youtubers continuem se mexendo em busca dos vossos sonhos criar todos os dias não é nada fácil pior quando você sabe que há mais gente à espera que você lance alguma coisa para criticar que partilhar mas não há o que fazer faz parte do jogo o que você achou deste vídeo foi suficientemente bom e esclarecedor caso tenha sido clica nesse like inscreva-se ativa o sino de notificações e me siga fui bom tem aqui para si estas sugestões de vídeos incríveis com os melhores temas que você não encontrará em nenhum outro lugar por isso clique e veja agora